Só se fala em outra coisa Que eu gosto Mesmo assim, às vezes eu prefiro pedir outro Só pra tentar me surpreender com alguma coisa diferente Enfim, eu tô reassistindo Community Que é uma série que eu assistia muito na minha adolescência E agora tá inteira lá na Netflix E aproveitando que eu tô de quarentena aqui em casa Tô reassistindo E reassistindo, teve várias coisas que eu achei estranho Eu falei, nossa, eu gostava disso Eu dava uma risada disso na época Mas no geral eu me surpreendi Porque mesmo sabendo mais ou menos o que vai acontecer Eu tô gostando muito de reassistir Porque eu tô me surpreendendo com várias coisas que eu não lembrava E várias coisas que eu acho que eu nunca reparei E é meio como escutar um álbum Uma música que eu gosto Quer dizer, tem uma medida também pra isso Não vou ficar escutando a mesma coisa toda hora Fica uma hora em jogo Mas eu gosto de ficar ouvindo a mesma música E o mesmo álbum que eu gosto Porque cada vez que eu escuto Dependendo do contexto Dependendo do que eu tô pensando Eu reparo em coisas diferentes Mas sobre Community Qual que é a história? É a história de um cara que é advogado Mas ele perdeu o emprego Porque o diploma da faculdade dele era falso E aí ele decide entrar na faculdade meio furreca Assim, só pra conseguir esse diploma E tocar logo com a vida dele Logo no primeiro dia Ele tenta montar um grupo de estudo Só pra se aproximar de uma garota lá Mas acaba aparecendo várias outras pessoas esquisitas Que ele não chamou E no final, todos viram grandes amigos E vivem altas aventuras Mas essa série brinca muito com os formatos E o estilo das histórias de cada episódio E você nunca enjoa Porque você sempre fica curioso Como que eles vão contar de um jeito maluco A próxima história Tem episódio que todo mundo vira personagem de massinha Tem episódio que vira uma grande guerra apocalíptica de Paintball Tem episódio que todo mundo vira zumbi Tem episódio que parece um filme de máfia Tem episódio que tem o personagem fazendo um documentário sobre o episódio Tem episódio que eles constroem um grande forte de edredons e travesseiros E tem muitas músicas Tem episódio musical E tem várias piadinhas musicais também Que eu gosto muito E eu não conheço muitas pessoas que assistem essa série Quem indicou essa série pra mim foi a minha irmã A Suzy Que mora lá em Recife E aí hoje mais cedo eu conversei com ela Tentando entender quais são as coisas que a gente gosta nessa série E por que a gente gosta tanto dessa série E eu gravei essa conversa Se você poderá assisti-la agora Aqui no meu canal do YouTube Eu acho que tá gravando É, tá, não Essa aí é a primeira coisa que eu ia perguntar Assim, quem que... Aonde que você começou a assistir? Eu não sei Eu não sei Eu fiquei tentando lembrar Depois, quando você mandou a mensagem Na época que eu assistia Eu trabalhava na agência e ninguém assistia E eu recomendei pra uma pessoa E ela assistiu, tipo, um episódio E eu falei, é, não Então ninguém que eu me lembro, assim Que eu trabalhava Eu convivia na época Ninguém assistia Então eu não sei Eu acho que comedy A gente tinha uma série que nunca existiu Assim, é tudo um grande Um delírio coletivo Mas era da NBC Eu tava vendo na camisa Atrás tem falando que era da NBC Mas eu... Mostra aí a camiseta Mostra a camiseta Era... Go Human Beans Que é a melhor parte E ela serve pra tudo, né Porque Go Human Beans É, tipo, todas as situações Quarentena, vida dura Go Human Beans, né E como é que você explicaria Ou você tivesse que explicar essa série pra alguém Muito rápido, assim Eu acho que o principal motivo Ontem eu fui rever E aí o que me chamou mais atenção Nos três primeiros episódios Que era o texto, pô É muito bem escrita Que o texto Ele é o texto da série em si, né Enfim, o que os personagens falam, etc E ele também é meio que tirando onda Com o formato de TV, né Mas os primeiros episódios Acho que o segundo episódio Ele já começa com... Sei lá, os personagens andando Larará, chegando no ponto principal lá E aqueles anúncios do Dean, né Que fica rolando E aí eles sentam e falam assim Eu gosto dos anúncios do Dean Porque parece que a gente tá se arrumando Para começar um programa de televisão Aí alguém... Aí acho que, sei lá Acho que é a Abed Que fala assim É, mas quando aí alguém fala Que isso parece um programa de televisão Quer dizer exatamente Que nós não estamos Num programa de televisão É muito... Nossa, é muito bem escrito mesmo Tem sempre um episódio que... Uns episódios que entram muito Na psicologia dos personagens Profundo, de um jeito bobo Eu acho que tem uns profundos assim Que é o do Dreamatorium Que eles tem uns... Exato Parece maravilhoso, maravilhoso É desse que eu tô falando Foi o Vi ontem esse Vou chegar nele ainda Mas é um que me... Tem o do Natal do Abed também Do Natal de Massinha Sim, sim, sim Que é muito bom também Sabe o que eu tava lembrando Que eles vão gravar um comercial Pra universidade E tipo, um personagem Interpreta o outro E o... Eu lembro que o Dean Resolve fazer o Jeff E o Jeff faz o Dean E o episódio vai... Daqui a pouco eles se tornam Os personagens Assim, eles já... Não, é genial Eles passam o episódio todinho Interpretando o outro Daqui a pouco eles já estão Se sentindo o outro Assim, é muito legal Eu acho que você gosta Dos personagens Eu acho que não importa assim Tipo, a história mais bem feita Isso, sei lá Filme, livro, tudo A história mais bem escrita Em termos de formato Não pega se você não gostar Dos personagens, né Tipo, um que sempre aparece Eu fico, tipo Vai ser... Essa cena vai ser boa É o Dean O Dean, também, também Com certeza Com certeza É um dos... Também de ser engraçado, assim Porque tem tanta coisa De ele sempre entrar Com a fantasia e tal Com a coisa nada a ver Com o trocadilho, né Sempre tem um trocadilho Ó, mas isso Eu acho que isso é uma outra coisa Que a gente pode botar assim na lista Pelo menos eu botaria na lista De porque a série é legal É que tem essas piadas recorrentes Assim, tem esses arcos longos, né Que é uma coisa que faz você Mergulhar nesse universo E você sente que faz parte Porque você tá entendendo, né Sim, 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 sim Tava lembrando que tem Uns episódios do Paintball Que tem, tipo, em toda temporada Tem, ou quase toda, né E outro que tem também Mas eu acho que Eu acho que não era que era recorrente Eu acho que teve Ou mais de um episódio Sobre isso, assim Que é a Guerra de Travesseiros Esse da Guerra de Travesseiros É bom porque, assim Ela surge num episódio Só que é a história B, assim Tipo, o episódio é sobre A Brita e o Jack Irem descobrir um negócio lá E aí no background do episódio O Troy e o Albert estão construindo Um forte de Travesseiro E Probertor Que eles já construíram Em outro episódio Só que agora eles querem Bater o recorde Eles querem bater o recorde Do Guinness E no finalzinho O Troy e o Albert brigam E eles se separam E falam Ah, então eu vou construir Sozinho Eu vou construir sozinho Aí o episódio seguinte É, tipo, uma guerra De dois dias e meio Sobre isso Cara, mas isso é legal Porque eles literalmente Pegam, assim, uma super coisa Nada a ver, né Uma briguinha besta Que é o secundário da trama, assim E criam toda uma história gigantesca Eu assisti só os primeiros episódios Eu acho que eu quero assistir agora o resto Porque eu quero fechar Eu quero ver como termina Eu também, Suzy Eu também É isso Eu vou continuar assistindo essa série Eu tô terminando a terceira temporada agora Mas eu tô curioso pra saber O que que acontece na série O que que acontece com a série Já que ela já foi cancelada Já voltou Já ficou ruim Já ficou boa E eu não lembro direito como termina Eu acho que eu nunca cheguei Até o final da sexta temporada Eu desisti dela em algum momento Como recado final Me diz aqui nos comentários Você já assistiu o Community? Você gosta? Você não gosta? Essa série existe mesmo? É um grande delírio meu e da minha irmã Ah, e se você quiser acompanhar Outras bobeiras que eu tenho produzido Pra internet Me segue lá no Instagram O meu arroba é esse que vai aparecer na tela Em 3, 2, 1 Só se fala em outra coisa